Mano, estes gás estão a demorar? Estes gás vão entrar no código ou não? Está na hora, Zou. E trollaste o nosso novo... Yeah... Bem Zou. Bem-te-sí, bem-te-sí. É bom. Foda-se... What the fuck, mano? Vão meter? Vão meter ainda? Sai muito... Mano, o que é isto? Mano... Os três passas... Os três passas... Se não os três, vai dar mal, mano. Mano... No way, mano. What the fuck, mano? Tipo, isto não é script. Eu não sei o que é que é, mano. Foda-se. É, nós não acontece isto. Isto não acontece, mano. Foda-se. What the fuck? Estava à espera, mano. Vai ganhar tudo isso. É, não sumiu. Isto não existe, mano. Mano... Mano, eu nunca vi um scriptado como este, mano. Oh, mano... Eu estava à do passe, mano. Se eu tivesse a vir-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Oh... Tem uma p*********. P*********, cara. P*********. Esqueço. É, 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 é que eu pedias meter no vídeo, jo. Yeah, yeah, yeah. Vais meter, vai. P*********. Good goal, mate. O que tem a dizer sobre a convocatória da seleção portuguesa? Concordam com tudo ou não? Mas, para não, isto dizem todos que o Pott teria a diria. Pá, eu por acaso acho que o Pott também já mereceu uma convocatória. Tipo, não diga que ele é titular. Pelo menos lá aí, né? Tipo, coitado. É o Sérgio Ramos. Eles vão ficar sem central. De baixo, de baixo. Yeah. Ah, não assumiu? Não assumiu como, mano? A bola está à minha frente, bro. Mano, é muito... É muito testa. Boa pose. Ah, mano. Finesse, querido. O Reds defende mesmo assim, mano. Estás sozinho, estás sozinho. Andai, caralho. Estou a ver, mano. Foda-se. Bem, bem, bora, bora. Estamos a jogar bem este jogo, bora, bora. É teu. Rápido. Oh, mano. Nananana, peraí. Mano, foda-se. Este colegio chocante. Foda-se. Mano, o que é que se está a passar, mano? Isto não é normal, mano. Eu estou a falar a sério, bro. Mano. Mano, eu... Tipo, ele vai fazer este passo para o Alan, é tipo Disney. Depois isto a acontecer, ainda mais Disney. Mano, e depois mesmo assim, mano. Faz um passo também, caralho. Faz assim. Completamente, tipo, na soferência. E depois ainda chuta. E depois ainda é auto-goal, mano. Foda-se. A sério, mano. Sim, mano. Mano, anda caralho. Foda-se. Eu não conseguia fazer um passo. Ganhei. Boa. Não, não. Estava a ver. Foda-se, mano. Ganhei. 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 Ok, ninguém está a ter. Só para tirar um aim. Ok. Ok. Ah, era lá para cima. Era para o Alan. Sim, foi melhor Por certeza O que é isso, mano? Ok Ah, finalmente parou Eu cortava essa mão Não esquece, esquece Vai já atum, mano Já estão, vou ficar colando em segundo Estou-te a ir ao lado? Aí, cabra. Não posso tirar uma da fora da jogada, mano. Mas, mano, eu estava sempre com o Davis e o Davis parece que não corre. What the fuck? Anda. Bora, bora, bora. Vou buscar este jogo ainda, bro. Direito em cima. Ok, ok. Ele deu o jejão do que a cabeça, tranquilo. Sim. Boa. Já estou na cabeça deles. Outra vez? Estou na cabeça deles, mo. Espera aí. Chil, 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 chil. Ah, GG. Zul. Aqui estou a bater. Ah, ok. Ufa. Descite tudo, descite tudo, Zul. Confia. Tudo, tudo, tudo vais defender. Vamos, eu disse. Vamos. Zul, agora marcas também, caralho. Vamos. Fucking shit. Mano, é justo, foda-se. Mano, é justo, mano. Que jogo de merda, mano. Ok? Bem, Zul. Mano, esta pedalada é tão fudilhona. Agora vai. É tuja. Não, pica. Foda-se. Olha para isto. Foda-se. Ai, foda-se. Mano, já chegares a tirar uma bola e ele está a marcar, mano. Ai. Foda-se. Vem que estás parado. Ah, foda-se. Autogol. Autogol. A dar a livre. Eu não quero. Foda-se. Anda, caralho. Não. Ui. Oh, mano. Só super poderes, mano. Esqueço. Qual? Yeah. Vou passar outra vez. Foda-se. Lol. Lol. Better check. Espera aí. Bro, eu não cliquei nenhuma vez no tackle. Yeah. Ah, eu mando a William T. Ah, eu mando a William T. My bad. Tá fora? Bo! Merda! Como é que eu não tenho a ganhar? Perde a bola, isso? É. Foda-se. É desconto, mano. Foda-se, mano. Como é que ele perde o lance? Ele mete a William T, mano. Will and T, eles sempre estamos completamente em cima do gajo. Foda-se, mano. Foda-se. Duas vezes, pára até, tipo... Foda-se. Ui. Olha! Bora, bora, bora. Como, mano? Que falhanço? Foda-se. Foda-se. E? Oh, inédito, foda-se. Tranquilo, eu vou passar o leite. Ui, bem jogado, boa. Isto é que não, isto não, isto não pode mesmo acontecer, mano. Oh mano, estes gols é que não. Por favor, mano. Quero cruzar para o seu relógio, já está conselicionado. Ah, ok. Ok. Mas, é grosso, mano. Isto é mesmo grosso, mas foda-se. Dembélé. Anda. Linda. Bora. Tudo perfeito. Não. Dembélé. Calma. Vou pegar aqui um bocado a linha, vou voltar atrás. Isto. Pode. Griezmann. António. O António. Vou ficar a pé. Toma já. Linda, caralho, anda. Bem jogado, Zou. Velazzo. Vou entrar aqui. Bem. Toma. Anda. Vamos jogar muito bem Zou. Bora. Por cima é meu. Bem em cima. Ok. Estou no segundo posto. E esse meu bem. Oh, amarelo. Aia. Com caralho. Bem. A tua. Minha raça. Vai na raça. Mano. Que Deus, caralho. Puta de carta monstruosa, mano. Oh. Mano, o quê? Mate que eu sozinho, mano. Oh. Oh, mano. Pô. Sás ligado. Esse gajo é ridículo, mano. Pô. Os dois são tipo opções. Ainda. O Griezmann e o Dembélé são a pessoa... Não, o Dembélé é só isso. É, agora foi o Dembélé. Lindo. É. Podes? Poder. Oh, pah. Rish. Anda. Anda. Sárlota, boa. Sabes o que eu estou a sentir? Iaia. 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 Para de fulero. F***.